Uou, 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 seja bem-vindo a Missão Musical, esse canal que sim, amiguinho, deixa você falar, só fala aqui nos comentários, pô. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico, e a missão de hoje, qual é? É fazer essa filosofia de bar, esse react de The Light is Coming, Ariana Grande, com participação de Nick Minaj. Já vai! No momento já vai de hoje temos o aplicativo Amino, você é o Arianator de plantão aí, amiguinho. Vai lá, o que é o Amino? É um aplicativo, onde lá dentro você encontrará várias coisas sobre a nossa queridíssima menina-mulher, Ariana Grande. Cara, quer saber sobre shows, sobre os eventos, ensaios, sobre a vida dela, música, vídeo, cara, ela tem tudo. Então vai lá na Play Store ou na Apple Store, tem pra iOS, tem pra Android, baixa aí o aplicativo Amino e segue lá a comunidade Ariana Grande, Ariana Grande Oficial, PT barra BR. Lá vai ter muitas e muitas e muitas e muitas coisinhas legais. Pra você, Arianator! Acabou, Jabá! Calma, Exu, que tem a outra parte boa também. Lá vai ter uma comunidade lá do Missão Musical. Isso, amiguinho! Tem uma comunidade lá dentro do Missão Musical. Tem o nosso rostinho lá, ou o Mzinho, não sei como vai ficar ainda. Mas vai lá e tem várias coisas pra gente conversar também. E é isso aí, agora sim o Jabá acabou. Porque quem manda... Acabou, Jabá! Então, amiguinho, se você é do tipo que às vezes estraga as boas chances que a vida te dá, se você é um estabanado pra viver assim como eu, deixa seu like, bora lá fazermos então este react, porque aqui, Missão Dada é Missão Curtida. Cara, o que que tem a Chun-Li com a Nicki Minaj? Que tem a música dela disso, ou não é a Chun-Li personagem do Street Fighter? Cara, eu não conheço basicamente nada de Nicki Minaj, então, amiguinho, se você... Como chamam os fãs de Nicki Minaj? Faço a mínima ideia, cara. Nicki Minajers? Será que é? Nickers. São os... Minagers. São o quê? Será que são os Minajers? Será que são os Minajers? Minajers! Não, bom, não sei. Enfim, comenta aqui embaixo o que que tem a ver Chun-Li com a Nicki Minaj, porque nós não sabemos. Aliás, cara, talvez seja uma das primeiras músicas da... Não, eu já ouvi música da Nicki Minaj, mas talvez seja, apesar de não ser dela, mas acho que talvez seja a primeira obra que eu tô vendo com atenção da Nicki Minaj. Legal, uma coisa pra gente falar que a gente comenta em alguns reacts às vezes, é o fato do artista precisar, precisar tá com o figurino mais ousado, porque, enfim, ele é o artista. Isso é muito comum, muito comum. Então, inclusive, você até pega bandas amadoras, artistas que tão começando, que às vezes tem medo de vestir mesmo, assim, sabe, o papel de artista e, sabe, tá com um cabelo legal, tá com uma roupa massa, e eles ficam mais normalzinhos e não são vistos como artistas. Então, se você é um artista que tá começando, se liga nisso, ó, isso é muito importante. Interessante essa voz. Cara, que timbre, né? A gente já falou no Tears Left to Cry, isso, tem o card aqui. A gente já falou o timbre dela, chama muita atenção, né? E aí, lá a gente pediu pra galera mandar os links dela imitando outros artistas. Cês já viram? Eu já vi. Cês já viu o look? Ela manda muito bem. Cara, depois vão pra você, é absurdo. É muito parecido, é muito. E cê vê uma menininha desse tamanho, cara, acho que é 1,54m que ela tem. Abre a boca um puta voizeirão. Mas ela é cantora ou imitadora? É, cê vê como o domínio dela sobre o aparelho fonador dela, todo o aparato vocal que ela tem. A hora que você vê isso, que ela consegue imitar, ela tem esse puta voizeirão absurdo, uma impostação impecável. Eu pago um pau absurdo para a capacidade vocal de Ariana Grande. A hora que você vê isso, que ela tem um ponto de luz só, será que ela tem um plano sequência, né? O que é um plano sequência? Amiguinho, você que não sabe o que é um plano sequência, se liga aí que tá na hora da revisão. Plano sequência é quando não tem cortes, é uma câmera só que vai filmando e aí parece que tem uma luz que tá na câmera. Ah, certo. Tipo como se fosse uma lanterna aí, né? Cê vê que ele mexe a câmera, a luz vai mexendo junto. Tipo os fotógrafos de casamento. Então, o cara deve tá com um bra, aqueles braços mecânicos gigantes, uns glide, que estabiliza a câmera. A câmera é uma lanterna em cima da câmera, uma, uma, alguma, algum equipamento de iluminação em cima da câmera. E aí teve aquela outra parte que teve aquela bola de LED lá, que eu achei bem legal. Olha que massa, Fonz, esse grave, esse baixo aí, meio desafinando. Mas tá muito psicodélico esse ar. É, ficou muito... tá me incomodando um pouco, assim, sabe? Cara, será que não é por conta da Nicki Minaj? Porque as coisas da Ariana, quando ela tá sozinha, tendem a ser mais harmônicas e mais melódicas. É, o que que é um som mais harmônico e mais melódico, amiguinho? É esse que você ouve com mais musicalidade. Ele tem os acordes mais definidos. Na hora que ela tá cantando, tem mais uma linha melódica definida. O rap, por exemplo, não é melódico. A voz é mais falada. E a Nicki Minaj tem, do pouco que eu conheço, amiguinhos, me corrijam aí, me ajudem. Comentei aí embaixo. Nicki Minaj me parece que é um pouco mais puxado pro lado do rap, mais da voz falada. Talvez com um pezinho nessa... É, pode ser exatamente isso aí. Nesse lance psicodélico. Mas não sei, é só um feeling neste momento. Ela parece muito a Anitta, né? É porque lá fora não tem o funk, funk. Tipo, se a Anitta fosse de fora, eu acho que ela se parecia bastante com a Nicki Minaj. Se a Nicki Minaj fosse brasileira, eu acho que ela seria tipo a Anitta, entendeu? É, porque da mesma forma que o hip hop é o som periférico, lá fora, nos Estados Unidos, enfim. Aqui no Brasil, o som periférico. Periférico que eu digo é o som que pertence, que faz parte da cultura da periferia. É o funk. Que um dia foi o rap aqui no Brasil, quando nós éramos criança. Era o rap, mas hoje... Eu não era criança. Era adolescente. Fonzari já era adolescente. Porque o Fonzari é o nosso... Pra quem não sabe, gente, eu sou pai do Lucas e o Fonzari é meu pai. Então nós estamos aqui em família. Eu acho que eu não terminei de falar alguma coisa que eu ia começar a falar. Você começou um raciocínio e nós cortamos e você perdeu. Já foi. Aí, tá vendo, ó? Meio que quase um cromatismo na voz, sabe? Aliás, deixa eu responder uma coisa que muita gente me perguntou. Gabriel, acho que não dá, Priscila Alcântara. Gabriel, você tem ouvido absoluto? Gabriel, você tem ouvido absoluto? Não, amiguinho, meu ouvido é absolutamente relativo. Ele só é resultado de muito estudo com professores que entendiam do que estavam falando. Então, estude. Se você quer ter um ouvido muito, 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 muito bom, muito desenvolvido, estude percepção musical. Nossa, cara. O quê? Sei, velho. Parece que você tá uma mistureba de tudo. É, mas é... Tipo, o clipe não tem storytelling, o meu governo é mudando. Mas é aquilo que o Gabriel falou, meio que tá baseado, meio que, na pegada da Nicki Minaj, mesmo. Depois que ele falou, eu me liguei isso, velho. Sabe aquele som meio, tipo, doido? Tem público, velho. É que, não sei, em mim, me incomoda. Cara, e como isso é cultural, porque se você pegar uma pessoa e... E, às vezes, a gente fala isso... Mas, tipo assim, não é um hip-hop tipo Drake, entendeu? Drake, parece que é esse estilo aí, velho. Mas isso é totalmente estilístico e cultural. Isso não quer dizer, amiguinho, que seja melhor ou pior. Até porque, culturalmente, vamos entrar nessa polêmica novamente. Mas, enfim... Se você pegar, por exemplo, música erudita pra ouvir, que, a priori, é uma música... No senso comum, é uma música de qualidade, uma música top. Cara, muita gente não consegue ouvir. Não tem fôlego pra conseguir ouvir. Porque é muito descontextualizado da parte de psicoacústica na cabeça das pessoas, sabe? Então, não é questão de ser melhor ou de ser pior. É só questão de estar num outro contexto. Que, talvez, quem curta bastante Ariana e Nicki Minaj, sobretudo, acho que Nicki Minaj, Talvez consiga curtir isso aí. Da mesma forma que uma pessoa que curte ópera, consegue curtir ópera. Mas, pro Luke, por exemplo, que tá habituado a ver o... John Mayer. O grande inspirador fisionômico dele. Pra quem não sabe, gente, Luke é o nosso cosplay de John Mayer. Mais conhecido como John Mayer do Agreste. Exatamente. Eu sou o Fábio de Mello do Agreste. Luke é o John Mayer do Agreste. E o Fonzari... Fonzari é o Fonzari. Porque ele não precisa de ninguém. Ele é um cara independente, afetivamente. Ele é empoderado. Ele é empoderado. Mais conhecido como o imperador de... Tratado. Você viu? O quê? A luz apagando, junto com a Ranjo, lá no fundo. E aí, se você for reparar ali, você vê o material que ele usa, que seja de alguma marca. Como, por exemplo, aqui... A Ariana usando esse tênisinho. É da Reebok, né? E que aí, se você for reparar ali, você vê os looks das roupas das marcas. Seja no tênis, enfim. Pra isso, é um tipo de publicidade que as marcas fazem com o artista. Porque o artista tem uma conexão muito forte com o público. Não há business no mundo. Não há negócio que se conecte tão bem com o público quanto o artista. As marcas tentam se apropriar disso, da imagem das pessoas, da imagem dos artistas, pra conseguir criar a conexão da marca com o público que aquele artista representa. Música Ó, Condizila que inventou isso aí, hein? Porque ele usou em algum clipe? Usou uns dois anos atrás, eu acho, num clipe lá. Não foi ele que inventou. Sim, sim. Muito difícil de fazer. É tudo pós, né? Tudo. Alguma coisa será na gravação, já tem que ser pensada pra essa pós? Por exemplo, como que eles fazem esse efeito? Eles recortam ela e deixam aquele frame parado, enquanto ela vai vir e encaixar naquele frame. Claro, tudo efeito na pós, né? Aí tem uma coisa, se o obturador da câmera tá muito rápido, ela fica muito borrada nos frames e fica mais difícil de recortar ela. Sim, porque ele fica um borrão, não fica tão desenhado. Exatamente, então provavelmente eles descem bastante o obturador. Obturador, pra quem não sabe o que é? Na fotografia, o obturador é tipo uma cortina que fica na frente do sensor, que quando você aperta o botão, ele abre, deixa a luz entrar, que vem pela lente e aí forma ali a foto. Então o obturador é essa cortina que tem na frente. Aí o que que tem? Tem a velocidade desse obturador. Tem como você, por exemplo, numa câmera, deixar ele aberto 30 segundos. Então você clica o botão, ele vai abrir, vai ficar entrando luz, entrando luz, entrando luz, 30 segundos. E tudo isso como se fosse na mesma foto, na mesma imagem. Por isso que, por exemplo, às vezes um carro de corrida, você consegue pegar aquele carro de corrida com um rastro atrás, porque ele pinta tudo na mesma imagem, todas as imagens que ele capturou enquanto o obturador ficou aberto. E aí, por exemplo, se no vídeo tiver esse borrão, claro que em vídeo o obturador tem um comportamento um pouco mais diferente, mas se ficar esse borrão no vídeo, vai ficar mais difícil dele recortar e usar esse efeito, porque ele tem que recortar ela. E aí, então, por exemplo, no vídeo, eles têm que deixar o obturador mais rápido para não borrar tanto, e aí ele conseguir recortar ela e fazer esse efeito dela chegando no frame recortado. Porque ela está em movimento e a câmera também está em movimento. Então, respondendo a sua pergunta, existe uma preparação para poder fazer esse efeito antes. Se ele não filmar com o obturador do jeito certo, ele não consegue fazer. É, ele consegue fazer. Mas dificulta muito. É, exatamente. E, sim, provavelmente os caras têm o roteiro do clipe inteiro num projeto de um tamanho dessas artistas. Então, de qualquer forma, eles, usando ou não essa questão do obturador, eles saberiam que eles iam fazer isso no vídeo. Aí, voltou a parte falada, a parte mais rap, tá vendo? Você vê que até a harmonia sai. Não tem agora, só tem elementos rítmicos. E teve um corte também, né? Sim. E mudou a... E tem umas vozes gritando ali no fundo, que eu não sei o que é. São os elementos ocultos, né? Esse efeito aí parece brinquedo de criança, né, cara? Qual? Aquele que sai só pra... É, uns negócios bem diferentes, né, cara? Carrinho de polícia acabando a pia. É, exatamente isso. Não, eu tô ligado. Essa pegada aí. Esse synth grave, rachando. Legal, né? Clipando. Você vê que não existe som feio, né? Só existe som mal aplicado. Isso aí, a gente já falou algumas vezes aqui. E esse clipe aí é exatamente isso. Por isso que o Lucas se incomodou tanto. É, porque nesse clipe aí o som tá feio e tá mal aplicado. Ai, nosso Angry Bird do Agreste. Falando nisso, vamos aproveitar pra falar um pouquinho sobre o clipe da Selena, o react que nós fizemos. Aliás, o card tá aqui, vai lá assistir depois. A gente falou sobre ser vintage e tal e tem algumas questões. Eu não sabia. Aí a galera que é lá da, o fandom da Selena Gomez veio em peso aqui colaborar e dizer que tem a ver com o seriado 30 Reasons Right. Ah, que é trilha sonora, né? É, trilha sonora. Aquela música que é trilha sonora da segunda temporada. Exatamente. Por isso que missão musical é massa. O que que é missão musical? Cara, é uma grande mesa de par. Onde todo mundo conversa, onde a gente... E é isso aí, Joe. Isso aqui é muito legal. Por isso que vocês são os nossos amiguinhos aí. Porque aqui tá todo mundo entre amigos. E colaborem sempre que tiverem alguma coisa que vocês acharem que, olha, isso aqui foi tal coisa. Ou acha que a gente deu uma escorregada também e falou alguma bobeira, alguma asneira. Comenta aqui embaixo também. Não há problema algum nisso. Beleza, amiguinhos? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para... Pra quê? Pra ver todos os reacts assim que sair. Aliás, tem o nosso aplicativo do Missão Musical também. Tá aqui embaixo. Vai lá, baixa pra você receber as notificações. Receber várias coisas. Lá tem um pra você comprar o colar, as camisetas aqui do Missão. Enfim, é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço aí, amiguinho. Valeu. Sabe por que que eu gosto dela? Porque ela é a Ariana. Eu também. A Ariana não é grande. Grande é os peitos da Jojo Toddynho. E aí